Música Olá pra você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, estamos começando mais um Ponto de Vista e hoje a gente vai conversar com a atriz e cantora guarulhense Elizabeth Regine Massarelli, ela vai contar um pouquinho da história pra gente aqui Elizabeth, é um prazer tê-la com a gente, mesmo que virtualmente aqui na TV Câmara Muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui e falar um pouquinho sobre o meu trabalho Bom O que que eu posso dizer? Elizabeth, você trabalha na área da cultura, mas em diversas áreas né, você trabalha como atriz como cantora, participa de coletivos também foi uma das organizadoras do Cine Preto, eu queria saber de você como é que você teve esse encontro com a arte como é que foi o seu primeiro contato com a arte Bom, é como você falou, né, nós, assim eu já atravessei várias linguagens né, tive oportunidade de conhecer aí vários meios eu comecei na verdade, meu primeiro contato com a arte foi com uma oficina de improvisação e teatro popular que foi com a companhia Locherébas aqui da cidade, é um grupo que tem mais de 10 anos né, então esse foi o meu primeiro contato com a arte eu tinha uns 17 anos e foi aí que eu entendi o que que era fazer esse trabalho, né, o que que era improvisar, o que que era fazer teatro é, e eu tive esse contato com uma oficina e fui convidada, né, pela companhia pra fazer uma ação com a mostra de teatro de rua da cidade, né e aí foi quando eu conheci o palhaço né, porque é uma trupe que trabalha com com um clown e aí eu fui nessa mostra e fiquei apaixonada e decidi que era isso que eu queria fazer então o meu primeiro contato, né eu pari na verdade, né, eu nasci no teatro na rua, né foi esse meu primeiro contato foi bem legal e aí a partir disso, né a companhia começou a desenvolver outros trabalhos, né com oficina de clown fiz o curso de palhaço que é um trabalho de dentro pra fora né, que você reconhece o seu ridículo ali que você aprende a se aceitar você aceita os seus defeitos você aprende a brincar com isso e foi quando nasceu a Berenice que hoje é minha palhaça, né que é uma palhaça que eu carrego com muito carinho é meu alter ego é... e foi quando eu comecei a buscar outras formações, né foi onde eu comecei a ter esse contato, né esse início e você ainda faz esse trabalho com a Berenice você apresenta ainda? sim, sim faço as apresentações com ela é... eu tô com alguns projetos, né por conta da pandemia aí eu tive que adaptar algumas ações então a minha missão é desenvolver pequenos trabalhos no audiovisual com a Berenice, né é... então algumas ações são mais pontuais com a Berenice hoje porque eu acabei atravessando outras linguagens, né mas eu ainda assim mantenho esse contato com ela, né o palhaço ele sempre tá aprendendo ele sempre tem que crescer se desenvolver evoluir então não para, né e todas as suas atividades artísticas que você faz elas têm uma conexão muito forte com essa especialidade negra e essa conexão esse engajamento com negritude eu queria que você falasse um pouquinho também como que é pra você ser uma jovem mulher negra fazendo cultura aqui em Guadulhos e cultura de maneira independente, né com certeza é... eu gosto na verdade da ideia de destinchar um pouquinho essa sua frase porque o que que acontece jovem é um um estado de espírito, né tem tem a ver não só com a idade mas eu acho que é um estado é... traz também essa questão da rebeldia de atravessar as margens é... que são dadas pra gente ser mulher e ser negra cara ser mulher e ser mulher negra é uma conquista, né como diz Leila Gonzalez aí e... eu é... esse processo, né de ser mulher e ser negra é algo que eu ainda tô aprendendo, né com o Clau eu me identifiquei aqui porque é como aceitar o ridículo, né aceitar o cabelo crespo os traços negróides esse foi o primeiro passo do processo e estudando teatro, né quando eu fui buscar informações eu comecei a me identificar tá, eu sou assim mas o que que é ser isso hoje aqui e... eu fui procurando destrinchar essas ações, né aceitar o meu corpo aceitar quem eu sou entender que isso é o ato mais revolucionário que eu posso ter com relação a mim né e que é um processo, né essa relação do racismo infelizmente ele existe e a melhor forma da gente conseguir combater isso é fazendo a nossa arte mas não só como uma forma de enfrentamento mas uma forma de também curar isso e é algo que eu faço com o Raiz de Baobá que é um grupo que hoje eu atuo, né então a gente não só canta a gente se cura dessas questões, né e temos essas referências através das religiões de matriz africana que fala um pouco sobre os orixás a gente tem influências também da capoeira do jongo somos um quilombo urbano de 10 pessoas, né sem contar que também hoje a minha filha faz parte desse processo eu sou mãe, né tenho uma filha de um ano e quatro meses que é a Maria Lua então a gente realmente é uma família né e como é que vocês se encontraram no Raiz de Baobá? quando eu fui buscar minha formação pela Escola Viva de Artes Cênicas né eu conheci Baobá e Baobá estava nesse processo de se descobrir também como uma pessoa negra ele estava nesse processo de trabalho né de performance e ele me convidou para participar da performance dele que fala um pouco sobre esse embranquecimento né do homem da mulher negra o que é nos dado como sociedade e nesse processo ele decidiu desenvolver mais esse trabalho e ele queria também trabalhar com a com a música com a relação da música e aí ele me convidou para cantar junto com ele aí eu falei ok a gente já está fazendo essa performance vamos nos transbordar também na música né e aí a gente começou a desenvolver esse trabalho com a música todas as letras são composições dele né e aí foi se juntando mais pessoas ele até postou um vídeo cantando essas músicas que é quem foi que disse que aboliu que é assim o hit do Raiz de Baobá muita gente conhece e aí outras meninas começaram aí entrar nesse nesse processo junto né que hoje é a Ariana Ana Renata Sou a gente tem a Mayara Alves e a Naya Leles né que são as nossas vozes né e Baobá é vocalista então foi assim que começou a gente começou a trabalhar com as vozes e aí começamos a montar a nossa equipe instrumental que é o Rafa Bernadette Raul Vicente a Bruna né e a Marília Cruz também então desculpa não pode falar você chegaram a se apresentar em 2019 no mês da consciência negra né acho que foi na Praça não no Calçadão se não me engano sim sim nós fizemos com a Uniafro né é uma homenagem a Mabel Assis nós fizemos essa ação no Calçadão foi muito boa a experiência né fizemos também no Islã do Prego que acontece acontecia né na cidade de Guarulhos que é muito potente também um movimento incrível nós fizemos fizemos também a Periferia Invisível só que nesse caso quem fez foi Baobá porque como nós estamos na pandemia não somos um grupo de 10 pessoas então dá um pouco de problema essa relação nessa questão e nós fizemos também no Sesc a gente recebeu o convite pra se apresentar no Sesc de Guarulhos né foi bem legal o processo foi muito incrível a experiência pra um grupo como esse né que tem uma potência um grupo de quase dois anos também né na cidade chegou assim a não ter lugar pras pessoas sentarem ficou assim lotado assim e a gente entende o quanto o nosso trabalho ele é importante né pra comunidade essa devolutiva e isso reflete um pouquinho também sobre a falta né de incentivo de alguma forma lembro que no começo nós tínhamos dificuldades pra conseguir o espaço pra ensaiar de mandar ofício e muitas vezes não ter uma resposta então a gente tem que se virar nesses espaços às vezes ir na casa de alguém pra ensaiar então a gente sempre teve que ter essa ação né de procurar esses espaços pra que pudesse nos acolher pra que a gente pudesse fazer o trabalho então falta falta um pouco esse incentivo essas políticas públicas às vezes ter a necessidade de se deslocar pra poder ensaiar em São Paulo por exemplo como a gente fez sabe sendo que nós somos da cidade assim como que essa experiência de viver de arte é possível viver de arte independente aqui na cidade você fala dessas faltas de política pública necessidade de um maior incentivo é uma dificuldade pra você conseguir viver da sua arte sim é uma dificuldade hoje né eu não trabalho 100% com a arte como eu gostaria porque infelizmente existe esse problema de incentivo né eu trabalho no terceiro setor também né numa organização Habitar para a Humanidade que é uma ONG que faz reformas qualitativas né então hoje eu trabalho no terceiro setor mas eu eu tenho observado muitos amigos que que com a pandemia acabou piorando toda a situação né e recentemente saiu aí a lei aqui na cidade né alguns coletivos foram contemplados mas acredito que ainda precise de mais configurações pra fazer esse acompanhamento né a forma como foi feito a apuração né dos coletivos alguns coletivos ficaram sem ser contemplados né então como que a gente pode solucionar isso né quais são as políticas necessárias pra pra que a cidade possa funcionar né porque a gente escutou algumas coisas e não foi cumprido da forma como nós imaginávamos né pra gente é tão difícil conseguir um espaço pra ensaiar por exemplo né então precisa ter esse acompanhamento né você falou dessa apresentação no SESC você sente com a chegada de um instrumento como o SESC na cidade vários artistas costumam dizer que foi uma porta aberta pra eles assim um lugar pra se apresentar você sentiu também isso que acaba que contempla bastante os artistas locais né sim sim com certeza é e eu espero que a gente consiga né com mais ações como essa poder abraçar mas eu sinto também essa necessidade da comunidade assim tipo por exemplo a gente fez esse show no SESC né só que nem todas as pessoas que a gente gostaria de falar fazer o nosso trabalho tiveram oportunidade de estar nesse espaço ou não chegou a informação por exemplo então a nossa missão é poder também ter essa devolutiva com da onde a gente veio da onde a gente nasceu na nossa rua você consegue entender isso tipo atingir periferias também né exatamente não só focar no centro da cidade é a nossa missão é isso é trazer esse deslocamento né de estar aqui do lado não de ter que ir é ótimo expandir o trabalho mas eu acho que é um trabalho de ponta né você começa ali quem está do seu lado quem está na sua casa que você quer falar sobre a gente comentou dessa apresentação do Raiz de Baobá no mês da Consciência Negra e você também fez uma oficina né você promoveu uma oficina de bonecas a Baiomi na rede municipal de ensino né em algumas escolas aqui da cidade eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho como é que você conheceu essa técnica o que é exatamente o que eu acho que bastante gente nem conhece tá então eu conheci a Baiomi na verdade foi um presente né porque eu amo brechó o brechó é o melhor lugar para você fazer figurino tá você vai trabalhar com arte com teatro o brechó tem as melhores preciosidades e aí eu estava fazendo uma curadoria ali para um figurino para um acervo e eu achei uma bonequinha bem pequenininha assim com brinco preta bonitinha com vestidinho e aí tinha uma senhora negra nesse brechó ela viu que eu gostei e aí eu queria levar ela falou minha filha não é nada é um presente para você aí eu fiquei toda encantada com isso né e aí eu e aí eu guardei essa boneca sabe não procurei nem nada só achei linda mas eu não sabia nem o nome não sabia o que era e aí uma vez eu estava lá lá em São Paulo na Paulista e uma senhora negra também estava dando oficina de abaiomi dentro de um shopping aí eu fiquei assim nossa como assim uma oficina de abaiomi o que é abaiomi aí eu falei nossa parece aquela boneca que eu tenho né aí eu fui conversando com essa senhora ela falou ó vem cá minha filha que eu vou ensinar você a fazer essa boneca aí eu já fiquei super empolgada né porque eu fiz essa associação nossa mas eu tenho essa boneca em casa aí ela me ensinou a fazer a boneca né e aí ela falou assim é olha essa boneca aqui ela é única essa boneca ela é preciosa é o seu amuleto então você guarde com muito carinho dona Sueli que me ensinou aí eu fiquei muito feliz assim fiquei muito emocionada e aí a gente tirou uma foto juntas né da oficina tinha até uma outra moça junto também e aí ficou assim na lembrança nunca mais encontrei essa senhora também esses presentes que aparecem do nada né e aí eu comecei a aperfeiçoar isso da Baiomi porque a Baiomi elas são bonecas né feitas a partir de retalhos de sobras de retalhos geralmente é usado malha por ser um tecido mais molinho pra você fazer manusear e a Baiomi significa amuleto né significa presente precioso e existem algumas lendas essas lendas não foram comprovadas de fato tá mas existem lendas que dizem que as mães pretas faziam essas bonecas nos navios negreiros das viagens né e era uma forma de acalentar as crianças então elas rasgavam as saias e faziam essas bonecas e entregavam pras crianças tem outras lendas também que dizem que é possível essa mãe identificar a criança pelo tecido porque são várias nações ali né que foram se misturando nesses navios só que são lendas que não foram comprovadas né e a pioneira desse desenvolvimento das bonecas foi a Lena Martins né isso começou na década de 80 ali no Rio de Janeiro esse movimento foi pro Maranhão enfim fui estudando essa história fui estudando a Lena Martins e aí eu comecei a aprimorar esse trabalho né e a Aracy que é do Arquivo Histórico entrou em contato porque ela gostou muito do meu trabalho e me convidou pra fazer a oficina pra algumas crianças lá na casa da avó né na Vila Galvão aí foi uma escola né e aí eu fiz o processo eu ensinei pras crianças antes eu passei um pouquinho a questão histórica que é importante elas saberem né e aí a gente foi fazendo todo mundo foi desenvolvendo aos pouquinhos e foi muito legal porque você consegue acompanhar as crianças fazendo e eu fiquei muito impressionada com com duas crianças porque elas fizeram quatro bonecas assim tipo muito rápido fizeram quatro bonecas e tinha um que pediu ajuda falou assim ai professora corta assim pra mim faz desse jeitinho a blusinha dela porque eu quero que pareça com a minha mãe então é isso é referência né da ancestralidade dos nossos antepassados é e eu fiquei super feliz também com com essa devolutiva né eu fiquei muito feliz a gente vai fazer uma pequena pausa mas a gente volta daqui a pouquinho contando um pouco mais da sua história e falando também um pouquinho da representatividade não só para essas crianças mas para toda uma população com representatividade de mulheres negras na cultura daqui a pouquinho a gente volta com mais pontos de vista voltamos com o ponto de vista hoje recebendo a atriz e cantora guarulhense Elisabeth Massarelli Elisabeth a gente falava um pouquinho desse seu projeto das bonecas mas dentro dessa linha também de despertar essa ancestralidade de promover a cultura negra você também é uma das organizadoras do cine preto que vocês vão até alguns lugares da cidade alguns lugares periféricos exibem filmes que foram dirigidos ou protagonizados por pessoas negras eu queria que você falasse um pouquinho de como é que surgiu essa iniciativa o que vocês conseguiram já exibir até hoje tá bom o cine preto ele nasceu numa necessidade de falar sobre algo que é nosso né sobre nossa identificação e na verdade ele começou porque um grupo da cidade estava fazendo uma peça e essa peça tinha blackface né então a gente chegou a conversar com esse grupo pra que eles retirassem essa cena e eles estavam se justificando que era necessário que não haveria a possibilidade de mudar então uma das pessoas né conseguiu aí se articular com a Secretaria de Igualdade Racial aqui da cidade e conseguimos né um papel um comprovante que pedisse que exigisse na verdade que eles retirassem essa cena senão a gente né faria com que eles não apresentassem que não existisse esse espetáculo né isso foi recente não faz é historicamente faz uns dois três anos né mais ou menos uns três anos não é tão pouco tempo assim é e aí por fim eles tiraram essa cena né eles não fizeram blackface só que a gente achou tão cômico a situação porque a gente foi na maior boa vontade de conversar pra que não acontecesse essa cena e eles não tiraram mas aí com o documento mostrando que isso era errado eles tiraram enfim aí gerou várias discussões vários debates aqui na cidade né pô a gente se organizou pra ir lá conversar com eles o que que a gente pode fazer de devolutiva né porque não adianta a gente só ir lá apontar o problema e também não trazer algo pra comunidade pra gente conversar sobre isso porque tá mais do que na hora isso é urgente então a gente decidiu fazer o cine preto né que é pra exibir filmes pretos de pessoas pretas então a gente chegou a passar Kirikou não sei se você conhece pras crianças a gente passou Spike Lee que é clássico né então passamos vários trabalhos do Spike Lee passamos também é o filme da Beatriz Nascimento na verdade é um documentário dela né que ela foi super importante pra esse movimento é e fizemos também algumas exibições nas escolas né então foi bem legal esse processo né a gente fez é no céu Ponte Alta exibição esse com o filme da Beatriz Nascimento e fizemos também numa escola ali na São Rafael foi bem legal também o processo é hoje eu não tô mais no cine preto porque eu acabei fazendo outros trabalhos né porque eu tava fazendo entrando né no trabalho do Raízes de Baobá então eu queria focar no trabalho com raízes eu tinha acabado também de gravar um filme eu acabei ficando grávida no meio do caminho também então eu falei olha gente no momento não vou poder seguir com vocês mas vocês têm o meu total apoio e o cine até hoje vem feito algumas exibições online né eu cheguei a acompanhar é é um trabalho super importante pra cidade né e eu fico feliz de ter participado desse desse começo né da construção do do cine preto a sua relação com o cinema você também estreou fazendo um curta né entre máscaras e agora mais recentemente você participou de um longa que foi inclusive exibido agora online né na nossa Guadalhães de Cinema que é o Para Miguel com o Amor eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência com o cinema como é que foi fazer esse filme agora ai olha foi o cinema é algo muito diferente do teatro que é o que eu tô acostumada né porque o movimento ele é menor existe uma preparação né a preparação de elenco que a gente faz faz toda a gênese do personagem né então a gente busca toda a história desse personagem é o meu primeiro filme foi o Entre Máscaras que eu fiz figuração que foi um pouquinho da experiência que eu comecei a adquirir ali e eu gostei eu achei diferente eu achei legal eu falei nossa gostei e foi quando eu conheci a companhia Boeira Aberto aqui da cidade né e ai eles me convidaram pra fazer o Amor Bandido que é um curta também da série Olhar Clandestino que vocês conseguem acessar pelo Youtube e o Daniel gostou do meu trabalho tanto que ele me chamou pra fazer o longa que é o sonho dele né esse longa para Miguel com o Amor eu faço a Isabela que é uma professora ela é uma mulher muito determinada uma mulher muito forte ela é filha de pais nordestinos né imigrantes né que vem do Nordeste pra conseguir uma vida melhor aqui em São Paulo né e o que que acontece nessa trama eles recebem o Miguel que é um parente né do pai da Isabela e ele vem exatamente com essa missão né ele deixa a família dele pra poder conseguir uma vida melhor só que ele é uma pessoa que não sabe ler e a Isabela é professora então a missão dela é ensinar o Miguel ela se prontifica e ajudar só que aí acontecem algumas situações que impedem eles de dar essa continuidade no estudo no amor e aí vocês precisam assistir pra entender é a mostra esse filme foi pra mostra né Guarulhense de Cinema que foi até o dia 8 é nós tivemos vários feedbacks super positivos do trabalho né porque é um trabalho que fala sobre muitos princípios né fala sobre a década de 80 fala ali sobre a constituição contraponto a ditadura sobre essas pessoas que saem das suas cidades natais pra conseguir uma vida melhor a relação da educação né Darcy Ribeiro por exemplo fala muito sobre isso e é uma das inspirações da Isabela também então ele é um filme bem histórico ele é um filme que muitas pessoas se identificam né muitas famílias se identificam também e essa repercussão no público você tem tido esse contato apesar da pandemia da mostra online vocês tiveram também o feedback sim muita gente amou o filme gostou chorou hoje mesmo eu recebi uma mensagem falando que isso lembra a família a família dessa pessoa né fala nossa lembrei muito do meu pai vindo pra cá então foi muito bom a experiência né e foi um trabalho muito difícil foi um trabalho desafiador porque se trata de um longa metragem feito de uma forma independente sem recurso na época né eu se eu não me engano eu estava com cinco meses de gestação então a minha barriga estava um pouco em amostra e aí eu falei várias vezes com o Daniel né que é o diretor do filme que eu não não estava segura de fazer porque eu fiquei com medo de aparecer minha barriga porque eu estava com aquela síndrome de impostor sabe achando que eu não ia conseguir desenvolver o trabalho fazer a gênese do personagem e eu conversei muito com a Janaína Reis que foi a preparadora também então eles tiveram que readaptar algumas coisas do filme né por exemplo a fotografia para que não aparecesse a minha barriga algumas cenas foram cortadas também por ser um filme muito grande e por conta dessa repercussão do filme né por ser tão positivo estamos cogitando a possibilidade de fazer a parte dois dele né e isso porque foi pedido sabe o público está pedindo então o Daniel ele está estudando o roteiro e eu estou muito feliz dessa devolutiva né de ter um trabalho reconhecido do pessoal estar apoiando do pessoal estar divulgando também o trabalho né pelo fato da gente estar na pandemia a gente necessita da internet a gente necessita desses meios para continuar produzindo a minha missão hoje né além de estar com o Red de Baobá eu quero voltar a fazer algumas produções audiovisuais mais pontuais com a Berenice que é a minha palhaça trabalhar algumas performances também então nesse momento o caminho que existe é esse né é jogar os conteúdos continuar produzindo de uma forma mais virtual né é isso que você prevê agora para o futuro né com esse impacto da pandemia que a gente sabe que a classe artística foi muito afetada especialmente essa que é independente a questão do cinema que é algo que é mais caro ainda né se o teatro já é bastante difícil de você conseguir um lugar para ensaiar e para agora né que a gente nem está tendo ainda a exibição né mas o cinema ainda é mais caro então o que você tem de perspectiva agora é atuar coisas pontuais online mesmo é no momento sim eu vou participar agora né da mostra de teatro de rua desse ano vou fazer as oficinas de Abayomi né vou fazer uma produção audiovisual para a oficina já que não pode pessoalmente né presencialmente e com Raiz de Baobá nós também vamos produzir um conteúdo para ser exibido para a mostra né foi a forma que a gente achou para dar continuidade e o Raiz de Baobá você já tem uma quantidade expressiva de músicas Baobá está compondo mais o que vocês têm também de expectativa bom a nossa missão hoje é conseguir gravar as músicas então a gente está nessa missão de gravar as músicas né a boca do mundo que compõe aí o nosso trabalho que é o nosso repertório nós temos algumas composições fresquinhas também inclusive nós vamos nos encontrar aí na semana que vem para poder organizar a nossa agenda né para voltar aos ensaios claro de forma segura né para que a gente possa dar um start porque nosso espaço de cantar né ele serve como uma forma de cura né e a gente percebeu que com a quarentena tem derrubado muitos dos nossos em vários sentidos então estar junto é uma forma de de nos manter saudáveis também né Elizabeth eu queria agradecer muito a sua participação com a gente aqui no programa foi muito legal conhecer um pouquinho mais da sua história a gente vai fechar esse programa mostrando um pouquinho de raiz de balbá para quem está em casa curtir um pouquinho da música de vocês se interessar eu queria até que você passasse para a gente as suas redes sociais quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho onde pode procurar bom a gente tem o instagram do raiz de balbá se vocês colocarem arroba raiz de balbá a forma como eu falei mesmo vocês vão achar a gente tem o facebook também raiz de balbá é eu tenho uma página no instagram que é uma página que agora eu estou começando a movimentar né por conta da pandemia tinha dado uma parada por conta desses bloqueios criativos mesmo né meu a gente está num momento muito delicado isso acaba afetando né então essa página é arroba urbanafro tá vocês conseguem também achar e eu vou continuar publicando os meus trabalhos por lá também tá bom tá certo obrigada elizabeth e eu agradeço também você que está em casa que está assistindo a gente aqui no ponto de vista e agora conheço um pouquinho mais nessa música do raiz de balbá muito obrigada pela sua audiência a gente se vê no próximo programa até mais quem foi que disse que aboliu 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 quem foi que disse a cravidão ainda vive de carteira se nada e quer ditar se meu cabelo devo não cortar Falsos profetas em templos de ouro querem demonizar o meu Deus, o meu Orixá Dizesse vivo ou não vestir o branco de Oxalá, Epibabá, Epibabá Quem foi que disse que aboliu, quem foi que disse que aboliu, quem foi que disse que aboliu É preto, preta, armada, na ginga, Macumba, magia, na mandinga Quem foi que disse que aboliu, quem foi que disse que aboliu, quem foi que disse que aboliu É preto, preta, armada, na ginga, Macumba, magia, na mandinga A escravidão ainda vive nas aulas de história Em cada escola de lata E na favela o boato que rola é o batismo de santo